Música Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Correio no Assuntos Econômicos, No Ministro, Turismo e no Ambiente, Francisco Alboa de Lai, durante uma intervenção em Diálogo Especial Ministro de Turismo Azean, Japão e Tóquio, Ateten, Timor-Leste e Serviço Hamuto Knafatin, uma nação membro Azean, no parceiro internacional de CIRA, onde desenvolve o setor turismo. O nosso presente hoje demonstra o nosso compromisso com a regional engenharia e shared princípio da Azean e Japão. Acesse o nosso desenvolvimento na nossa discussão nos apresentamos a dedicação para a homenagem da valor da sustentabilidade, conservação e cultural nesta nossa política de turismo. Nós estamos entusiasmados para expandir o nosso colaborador com ASEAN e JAPAN para fortalecer o avançamento de turismo em nosso region. O governo de Política e estratégia de informação prioritiza inclusividade, sustentabilidade e resiliente para a organização de desafios e oportunidade de passar os próximos 5 décadas. O vice-primeiro-ministro nos agradece ao governo do Japão, no nação, membro da ASEAN-SEIRA, que participa em um diálogo onde discute com o embasador de turismo, que é sustentável. Eu gostaria de dizer minhas coisas especiais para o Japão, o governo e o seu governo, o governo brasileiro, que é o secretário general Dr. Kham, especialmente Goje, Paulo, Brunei Nara Salem, Cambodia, Yang madeira Bapak, Candiaguno, que é o meu nome do país, por todos os apoios e apoio. Da Alemanha, da Alemanha, da Filipe e da Sinopola, da Tailândia, bem-vindo hoje. É a primeira vez que você se vê, muito obrigado. E a última vez é a gente, bem-vindo. Obrigado por sua suporte e pela missão. A gente se vê, muito obrigado.